Na verdade, a gente viu algumas pessoas ficando pelo caminho e tendo lapsos de tipo assim, ao ponto do cara virar para o cliente e falar o seguinte, fica tranquilo que a partir de tal mês todos os seus problemas estarão resolvidos. No dia que ele ia sair, né? No dia que ele sair. Ou seja, ia ganhando tempo ali, entendeu? Mas isso aí, cara, foi até interessante você tocar nesse assunto. Quando você fala do supervisor, esse supervisor aí, o que acontece? Ele chegava, o cliente, e falava assim, ó, já está tudo certo. No dia 19 de fevereiro, todos os problemas vão ser resolvidos. Aí, o cliente parava de reclamar com ele. O oráculo descerá do céu. Aí ele falava isso para os vigilantes, ó, eu sei que você está sem uniforme, sua extra está atrasada. Dia 19 de fevereiro eu trago tudo aí. Dia 19 de fevereiro vai ser tudo resolvido. Dia 19 de fevereiro foi o último dia do aviso dele. Gente, isso é história real, não é mentira. Meu Deus do céu. E aí? Mas esse cara aí, provavelmente, estava com esse problema aí. Ele estava. E ele não conseguiu perceber. E é isso que eu falo no meu curso. Eu falo o seguinte, o supervisor, que ele não tem um treinamento para ser supervisor, a vida útil dele é de dois anos. Eu sei. Ou ele vai sair, porque ele não vai saber resolver os problemas. Ele não tem capacidade de absorção, ele não tem ferramentas, ele não tem psicológico, ele não tem consciência dos problemas. Ou ele vai sair por incompetência. Por quê? Se você não consegue resolver os problemas, você vai ser incompetente. O cara lava as mãos e vai tocando ali até um dia que enjoarem dele ou cansarem dele. Exatamente. Quando o cara se prepara, ele faz um curso de supervisor, por exemplo, vai trabalhar como supervisor. Ele tem ferramentas. Ele sabe fazer um plano de ação. Ele sabe que aquilo ali é previsto de acontecer. Sair da zona de pressão. Sair com argumentações perante o cliente. Resolver problemas sem arrumar outros. Eu bato muito nessa tecla. Isso. Você sai para resolver o problema, você já tem um problema. Eu gosto muito disso aí também. Né? Você já tem um problema. Não faz sentido nenhum você ir resolver um problema e causar outro. Até comentei isso no podcast lá do Easy. O cara chega, foi chamado, o supervisor foi chamado. O vigilante deu um problema lá no posto. Não lembro qual foi o exemplo que eu dei. O cara, em vez de resolver o problema, ele já chega quebrando a cabeça do vigilante. Pô, meu irmão, cheio de serviço, cara. Você arrumou mais um problema. Cara, às vezes o vigilante não fez nada. Às vezes o culpado de tudo é o cliente. É aí, você tinha um problema. Que era o problema que o cliente arrumou no posto. Agora você tem dois. Você tem o problema que o cliente arrumou e um vigilante que ficou desmotivado vai te dar problema. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link, o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. E até a próxima.